Qual é a posição da Brisa Net com relação aos 700 MHz? Os 700 MHz já vêm de uma longa história. Desde logo após o leilão de 5G, o ganho do 700 foi a Winnet. Não conseguimos chegar a uma negociação que viabilizasse o negócio, nem a Brisa Net, nem os demais regionais. Passado em mais de um ano, nossos negócios estão sendo construídos não fazendo uso dos 700. Recentemente houve um chamamento para usar o 700 em caráter secundário. A Brisa Net não fez a solicitação de usar em caráter secundário. Achamos que o prazo é muito curto. Não dá para investir no projeto dos 700, comprar equipamentos e um ano depois, ou 15 meses depois, se é um leilão, caso a Brisa Net não for ganhadora, vamos ficar sem um espéculo. Com equipamento investido e ainda o projeto que nasceu, considerando que existiu 700, agora não tem um 700. Então a Brisa Net prefere fazer o projeto, já considerando que não tem um 700, é o que nós estamos fazendo hoje. Estamos aí na busca de fazer uso sim, até para não ter que usar um adensamento tão grande de torrem, fazer um adensamento menor. A gente precisa incorporar os 700, mas até agora fizemos um adensamento maior. Por isso que a nossa urgência da definição rápida e clara dos 700, não dá para usar por alguns meses. A nossa sugestão é fazer uso em caráter secundário, garantido por cinco anos, mas não vamos usar esse recurso de graça. Nós queremos ofertar, mesmo em caráter secundário, oferta de cumprimento de cobertura de rodovias. Obviamente não é 100%, porque 100% não viabiliza o negócio. A gente se compromete a cobrir parte das rodovias em troca, fazer uso do caráter secundário por um período. A opção termina agora em junho. Até lá, se vocês não tiverem regras claras, a Brisa Net não participa do caráter secundário ou participa? Até o momento, no nosso projeto, nós não estamos considerando fazer uso dos 700 em caráter secundário com um prazo curto como está hoje. Teria que ter um prazo mais prolongado para viabilizar. Esse prazo mais prolongado é uma oportunidade da Brisa Net fazer uma entrada de clientes em um período de dois, três anos. A boa parte da massa dos usuários já, com certeza, vai estar migrado para a tecnologia 5G. Então, diminui aí a importância dos 700. Outra faixa polêmica é de 6 GHz. A Nabel agora fala em tirar e não ser mais integral. O que você acha? O 6 GHz é uma frequência muito nobre. Eu considero a fronteira final, a faixa, a última faixa que é possível fazer uma infraestrutura para mobilidade. Ou seja, você atender um cliente dentro de uma casa até uma distância de 200 metros ou até 500 metros, uso outdoor, na rua, em campo aberto. Isso vai trazer uma grande ajuda às frequências mais baixas, que é uma penetração maior, e com distância nas residências, nos prédios comerciais, e um distanciamento bem maior do que... Um distanciamento bem maior no 3,5, mas os 6 GHz vem complementar. Então, a frequência de 2,3 nós temos. A frequência de 3,5. E no futuro, uma frequência de 6 GHz, para vir complementar, é o que vai levar a ser uma performance muito boa nas próximas décadas, nos próximos 20 anos. Então, o senhor acha justo fazer a divisão da parte? Sim, acho justo, porque usar o 6 GHz como FWA, hoje, todas as cidades do Brasil, a cada mil casas tem três competidores. A cada mil casas tem três competidores. Não tem cidade com mil casas que não tenha três competidores. Então, no Brasil, a área urbana está resolvida. O FTH está em todas as cidades, custo baixo, a construção do home-pass é muito barata, a conectividade é ilimitada, o upgrade para as novas tecnologias, como o X10G PON, é um custo baixo para fazer essa evolução. E o móvel é que está com um gargalo olhando para um futuro de 10 anos, um gargalo gigante. E o 6 GHz, ele é muito valioso para deixar para Wi-Fi. Se for usar como FWA, nós já temos tecnologia mais barata. Para o móvel, não, para o Wi-Fi dentro das casas, eu vejo que nos próximos 10 anos, já vai ter frequências, como, por exemplo, de 30, 40 GHz, que permite entregar gigas dentro de um cômodo de uma casa. Essas frequências não atravessam a parede, então elas vão ser instaladas. Toda casa, igual a instalação elétrica, vai ter a instalação dos pontos em cada cômodo. No espelho, igual ao espelho de uma tomada, vai ser ali um rádio com baixa potência, apenas para o alcance de alguns metros dentro do cômodo. Não tem que atravessar uma parede, porque no outro lado da parede já tem um outro botãozinho desse do Wi-Fi de alta frequência, mas com alta capacidade. Não tem interferência dos vizinhos. Mesmo o 6 GB para uso como Wi-Fi, no futuro de 5, 10 anos, a gente continua com o gargalo. O 6 GB para uso como Wi-Fi de alta frequência.